O blog do Acelio conversando com a professora Regilane Maceno, uma das organizadoras da segunda-feira literária de Codó, Flick 2018. Professora, tudo pronto para nós começarmos? Que dia começa? Onde vai acontecer? Tudo prontíssimo, Acelio. Está todo mundo sabendo, ninguém vai flicar fora da Flick, que começa agora no dia 22, quarta-feira, aqui na Praça São Sebastião. A estrutura já começou a chegar e já está sendo montada ali, a estrutura de salas, auditórios. As escolas já estão todas ensaiadíssimas para levar suas apresentações para as escolas. Começa a partir das 18 horas, com a abertura oficial do evento, a parte da homenagem à professora Luísa Delic, que é a nossa escolhida para ser homenageada nessa segunda Flick, que no ano passado nós homenageamos João Batista Carvalho, um outro codoense que tem uma credibilidade e uma história, a olhos nus aí de importância para Codó. Agora, você falava de 64 apresentações, se não me engano o número de escolas. Me fala sobre isso, professora. Então, ano passado nós tivemos 19 escolas trazendo trabalhos de leitura, projetos que foram desenvolvidos nas escolas. Esse ano nós temos 42 escolas trazendo essas leituras que eles fazem, escolas particulares, escolas... São 42, não 64. Dentro dessas escolas, foram realizadas em torno de 62 apresentações. Então, tem escola que vai trazer 3, 4, 2, 1. O importante é que participe. No ano passado nós tivemos 29 apresentações de leitura na praça e esse ano nós já estamos com 64. Então, mostra um crescimento estrondoso aí da FLIC. É uma forma também de reconhecimento do trabalho que os professores fazem no chão da escola. Apesar de todas as dificuldades, os gestores, os supervisores, todo mundo aí muito empenhado em dar um relevo especial para a leitura nessa semana todinha voltada para ela. Ao final, para nós finalizarmos, a presença de um grande escritor maranhense. Me fale sobre isso. Então, na verdade, nós ficamos muito felizes com, digamos assim, a proporção que a feira tomou. E chegou a Salgado Maranhão, poeta maranhense de renome internacional, estudado a nível de doutorado, mestrado nas academias, nas universidades. E Salgado Maranhão soube da FLIC em Fortaleza e entrou em contato com a equipe, com a nossa equipe, interessada em vir também participar da contribuição dele como maranhense, como escritor, como alguém que é empenhado na leitura. Então, ele vem também no dia 24, estará aqui às 17 horas, para um bate-papo literário aí com todos que queiram participar e todos são convidados.